Música Meus queridos graças e pais Abra tua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 13 Enquanto você acha, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, a honra de poder estar aqui esta noite Mateus capítulo 5, verso 13, somente a parte A diz assim Vós sois o sal da terra, amém Repita comigo, eu sou o sal dessa terra Falando hoje assim, eu sou o sal dessa terra, grande coisa Sal Jesus está pregando um sermão, que poderia ser chamado o sermão da contramão Por que sermão da contramão? Porque Jesus está pregando e de repente Ele fala assim Bem-aventurado, os felizes, os que choram O mundo aí fora prega que quem está chorando está triste Aí vem Jesus dizendo assim, se você está chorando, você está feliz Tem um rapaz com a câmera aí, tirando foto, daqui a pouco Deus vai derramar da sua graça sobre nós aqui, ainda mais Pessoas vão chorar, Ele vai tirar foto, você chorando, fazendo careta, borrando a tua cara Ele vai postar no Instagram, lá do Impacto Jovem Alguém vai olhar e falar assim, nossa, bateram nessa moça Deram um beliscão na costela dela Ela está chorando, ela está triste Porque eles não conseguem entender o crente, o tal do crente Quanto mais chora, mais feliz está na presença de Deus Aí Jesus pregando esse sermão, bem-aventurado, felizes os que choram Ele dá uma olhada na multidão, a Bíblia diz que os discípulos deles estão ali Se puder desligar só esse farol alto aqui Só esse aqui Que eu já estou semi-cego Não enxergando quase nada aqui Jesus vai elogiar o povo A multidão está lá ouvindo E Jesus, bem-aventurado os que choram Bem-aventurado os perseguidos Bem-aventurado os mansos Aí Jesus fala, esse povo é top Vou fazer um elogio para eles Aí Jesus olha para eles e fala assim Vocês, vocês são o sal dessa terra Sal Se Jesus quer me elogiar hoje, irmão Jesus tem que chegar para pregar aqui E tem que falar, Daniel Você é a Nutella dessa terra Você é o açaí dessa terra É, está melhorando Você é o whey protein dessa terra Meu Deus Mas sal Sal é um negócio, irmão Que quando a mãe da gente falava assim Meu filho, vai buscar sal Ou prova Porque a gente tem dificuldade de achar sal no mercado Já viu? Porque ninguém faz promoção de sal Sal cisne, 1,98 o pacote Você nunca vai encontrar Você vai achar a coca O bombom garoto O açaí Você vai encontrar essas coisas Mas sal você tem dificuldade Sal está lá na última prateleira Embaixo E geralmente em cima de um papelão No chão Aí Jesus olha e fala assim Vocês são o sal Grande coisa Mas isso no contexto dessa época Porque no contexto da época de Jesus Quer ver que vai melhorar? Olha a etimologia da palavra sal Etimologia Falando bonito Quando você trabalha O mês inteiro Você trabalha para no final do mês Receber o seu Salário Salário vem de sal Você quando vai no banco Consultar se você tem dinheiro Você consulta o seu Saldo Saldo vem de sal Tinha gente que trabalhava em troca de sal E quando recebia o pagamento A dívida era Saudada Naquele tempo não tinha geladeira Para se conservar alimento As pessoas salgavam o alimento Você entende isso através do bacalhau Até hoje fazem isso com bacalhau Então sal era como se fosse ouro Sal era moeda de troca Então quando Jesus olha para os seus discípulos e fala Vocês são o sal dessa terra Jesus está dizendo Vocês são o que há de mais top nessa terra Você não tem noção da sua importância nessa terra Mas pastor Jesus não poderia usar um outro adjetivo Me chamar de sal Não poderia arrumar outra coisa Como eu citei aqui O chocolate da terra O açaí da terra Não irmão Por quê? Porque sal é justamente A escolha da graça Ninguém quando vai no mercado Vai pensando Nossa Eu tenho que comprar sal O coisa boa é sal Mas sal foi uma escolha de Jesus E é assim até hoje Jesus escolheu E pronto E acabou Quem Jesus escolhe Irmão Pode o homem rejeitar Mas se Jesus escolheu Acabou o assunto Sal é a escolha da graça Você está aqui Porque Jesus te escolheu E se tem algo que eu não entendo na Bíblia É a tal da graça Não entendo Olha que eu saí aqui de Acreúna Que eu sou aqui do lado Aqui irmão Saí aqui de Acreúna Para fazer seminário em Uberlândia Estudar teologia Quatro anos Para ver se eu compreendia O que é a graça E eu não entendi Foi nada Piorou Quanto mais eu leio a Bíblia Mais eu fico sem entender a graça E quando eu cheguei no seminário Um professor da matéria Cristologia Se apresentou Sou o pastor Rodrigo Eu vou dar aula sobre Cristologia E passado seis meses Ele chegou na sala e falou assim Eu vou ensinar para vocês A partir do mês que vem A doutrina da graça E vocês vão saber tudo sobre a graça Ele terminou de falar isso E eu levantei a mão e falei Professor Eu tenho dificuldade com esse negócio de graça E eu não entendo muito não Falei não Daniel Primeira aula você vai matar a charada Vai entender tudo sobre a graça Falei então tá bom Liguei para o meu pai Falei pai Chegou um professor aqui Falando que eu vou entender tudo sobre a graça Vou matar a charada Meu pai falou Você não vai entender nada Daniel Porque eu sou crente há mais de cinquenta anos E não entendo a graça Falei mas pai Eu vou entender e vou te ensinar Falei então tá bom Professor chegou na aula Numa quarta-feira Montou lá um slide Começou a dar uma aula Começou lá no antigo testamento Por que Deus não matou Caim Caim matou seu irmão Abel E Deus não matou Caim Antes Deus marcou Caim Para não ser morto Ele terminou aquela aula e falou assim Daniel Você entendeu? E eu era da turma do fundão Eu levantei a mão e falei assim Entendi nada Entendi foi nada Ele o que você não entendeu? Falei nada Falei não mas semana que vem você vai entender Daniel Quando foi na outra semana Ele entrou na graça Na vida dos patriarcas Abraão Isaac e Jacó Deu a aula todo empolgado E no final da aula ele perguntou de novo Você entendeu hoje né Daniel? E eu falei nada Não entendi Quando foi na terceira aula Eu já comecei a ficar preocupado Ele dando a aula falando da graça E dessa vez ele não teve coragem De perguntar pra mim E responder alto pra ele Ele passou no final da aula Falou no meu ouvido Hoje você entendeu né? E eu falei não Ele disse o que você não entendeu? Falei nada E ele falou diante de Deus É porque você é burro E eu falei capaz Liguei pro meu pai Falei pai Já foram três aulas São só quatro E eu não entendi nada Sobre a graça ainda Ele disse Daniel É por isso que tem uma canção Que a gente é acostumado a cantar Ó porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Você nunca vai entender a graça Daniel Quando chegou na última aula Chegou no dia da aula Irmãos diante de Deus Eu jejuei Eu passei o dia inteiro orando E eu chorei no quarto Falando Deus Hoje é a última aula E eu estou aqui só pra entender a tua graça Use esse professor Mas eu quero sair de lá sabendo o que é graça E eu fui em oração e em jejum pra aula Irmãos eu acho que o professor jejumou também Porque ele começou da aula E de repente ele começou Foi a pregar na sala E ele pregava todo eloquente Largou a apostila de lado Começou a falar da graça E ele começou a falar da cruz de Cristo O que Jesus pagou por mim e por você Ele estava tão empolgado Que os alunos das outras salas Vieram pra janela da minha sala Pra ouvir aquela pregação Quando eu olhei pro lado Tinha aluno chorando E eu falei Vou chorar também Comecei a chorar E o professor dando aula Começou a chorar também Falando da cruz Falando da graça No final da aula Ele olhou pra mim Lá no fundo chorando Ele chorando também perguntou Entendeu Daniel? E eu olhei chorando pra ele Ele falou assim Não Não entendi E ele falou Então me explica a você O que você não entendeu Eu falei Rodrigo Eu não consigo entender Abraão negar que Sara É sua esposa E ser chamada herói da fé Eu não consigo entender Raabe Uma prostituta Entrar na genealogia De um Jesus que é santo Eu não consigo entender Rodrigo Davi mandar matar um homem Depois de adulterar E ser chamado um homem Segundo o coração de Deus Eu não entendo Sansão Deitar a cabeça No colo de Dalila E ser chamado herói da fé Eu não entendo Pedro Negar Jesus Três vezes E depois abrir a boca Pra pregar E três mil almas Se converterem Eu não entendo Professor Um homem roubar A vida inteira E na hora de morrer Olhar pra Jesus E dizer Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Jesus olhar pra ele E dizer Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Eu não entendo A graça Você também é alvo Dessa graça E essa graça Vai alcançar Toda tua casa Em nome de Jesus De Nazaré Sal é a escolha Da graça Ninguém quer sal Jesus quis Problema E sal Tem algumas características Quer ver uma característica Do sal? Vamos fazer um churrasco Aqui Aliás Quem está com fome Diga amém Meu Deus Depois o povo Fala que O diabo Que é o devorador Não conhece o crente Vamos fazer um churrasco Aqui Aí você pega lá Uma bacia de carne Cupim Picanha Contrafilé Alcatra Aleluia Glória a Deus Põe lá Uns pedacinhos de frango Uma linguiça Uma bacia Um monte de quilo de carne Aí pra temperar Você compra um saquinho De sal Alguém olha e julga Fala assim Mas só isso aí vai dar? Você pode responder Dá E ainda sobra Ai mas você fala assim Oh pastor Você falou aí de churrasco Mas Usa um exemplo Que eu vou me identificar Porque eu sou vegetariano Vem aqui que eu vou orar Por você agora Você tem problema Crente vegetariano Tem problema E tem uns que é pior É o tal do vegano Vegano ele se alimenta Do ar Do sol Esse alimenta Da nuvem É vegetariano Tá bom Vou te agradar Vamos fazer um negócio Top aqui ó Uma salada pra você Só coisa suculenta Pepino Chuchu Rabanete Só coisa gostosa Aleluia Aí pra temperar Aquela bacia Com aquele tanto de folha Grama Verdura Que negócio Você usa Pitadinha de sal Já viu o que é churrasqueiro Pitadinha de sal Pra temperar Quilos e quilos De mato De alface Pouco sal Faz a diferença Num ambiente muito grande Por que pra temperar A carne Um saquinho de sal Dá Por que pra temperar A salada Pitadinha de sal Dá Porque sal Não precisa ser muito Pra fazer a diferença Basta ser autêntico Pra você parar Com essa conversa Olha pastor Marcondes Eu quero fazer um trabalho De impacto Lá na minha escola E eu quero que vai Todos os jovens da igreja O pastor As missionárias Irmã da oração Eu quero que leve a banda Eu quero chegar lá Com as 500 pessoas Não precisa Se você for autêntico Você sozinho Pode virar aquela escola De cabeça pra baixo Você sozinho Pode ganhar a tua faculdade Pra Jesus Eu sou de uma denominação Assembleia de Deus Aonde você for No Brasil No meio do mato Na selva Lá vai ter uma Assembleia de Deus E essa denominação Começou Por causa de Dois grãos de sal Dois jovens suecos Saíram lá da Europa Vieram temperar o Brasil Daniel Berg E Gunnar Wingren Dois jovens Você é batista Quem já ouviu falar De Billy Graham Levanta a mão Billy Graham Ganhou milhões De almas pra Jesus Mas quem aqui Ouviu falar De um jovem Chamado Mordecai Han Ninguém Quem foi Mordecai Han Quem ganhou Billy Graham Pra Jesus Você já ouviu falar De Charles Spurgeon O príncipe Dos pregadores Mas quem já ouviu Mas quem já ouviu falar De Jonathan Eglin Ninguém Quem ganhou Spurgeon Pra Jesus Você pode ganhar Uma pessoa Que vai fazer Uma reviravolta Nessa nação Mas você precisa Ser autêntico Nunca menospreze O poder De uma pessoa E sal Aonde chega É o sal Que faz a diferença Pra você parar Com essa conversa Depois que eu entrei Na faculdade Eu desviei Não, já chegou lá Desviado Depois que eu cheguei Na escola Que eu conheci As amigas Eu desviei Não, já conheceu Desviada Porque não é a carne Que passa o gosto Pro sal É o sal Quem passa o gosto Pra carne É você Quem faz a diferença É você Quem influencia É você Quem tempera Muda o ambiente E sal Aonde chega Irmão Chega Chegando Irmão Se você Colocar sal No pudim Alguém come E fala assim Tem sal aqui Porque sal Aonde chega Denuncia Que chegou E crente Aonde chega Denuncia Que chegou Porque segunda Feira Aonde você Trabalha Aonde você Estuda Nego Vai chegar lá Cheio de ressaca Nossa Minha cabeça Tá doendo Enchi a cara Eu acho Que eu perdi Meu fígado Mas você Vai chegar Dizendo Eu participei Da conferência Fui cheio Do Espírito Santo Deus falou Comigo Eu tô cheio De Deus Sal Aonde chega Chega Dizendo Cheguei Cheguei Pra influenciar E não Precisa ser Muito Basta ser Autêntico Porque tem Gente Que até Muda a Embalagem Mas o Conteúdo É a Mesma Coisa Tem Gente Que até Quer aparecer Falando assim Não Agora Eu sou Verde Amarelo Mas por Dentro É Vermelho Não adianta Pode mudar A Embalagem O Conteúdo É o mesmo Eis que Falo Por Parábolas Não adianta Irmão Você trocar Embalagem E permanecer A mesma Tranqueira Que você era No mundo E olha Que a gente Tem o costume O hábito De julgar Pela Embalagem Tem gente Que tá Num saquinho De sal Mas não é sal Coisa Nenhuma Você já Viu gente No saquinho Todo empacotado Gravatinha Terninha Biblinha Ele até Coloca a bíblia Dentro da sacola Fala É a palavra De Deus Tenho que Proteger Tá todo empacotado Mas bate na esposa A irmã Tem o cabelo Lá no pé Mas a língua Consegue ser maior Que o cabelo Não adianta Tá na embalagem Se o conteúdo Não é sal E a gente julga Né E eu Deus teve que Tratar comigo Nessa área Criado E nascido Numa igreja Tradicional Fui fazer faculdade Em Goiânia Um dia Eu tô no ponto De ônibus E eu me gabava Pros meus amigos Que eu falava assim Eu nunca fui assaltado Eles olhavam pra mim E diziam Mas vai ser Goiânia Todo mundo é roubado Aí começava Aquela discussão Na mesa Um falava Já fui assaltado Uma vez E o outro Já fui assaltado Duas vezes Aí um nerd falava Já fui assaltado Cinco vezes Aí eu falava Eu nunca fui E o povo profetizava Mas vai ser Onze horas da noite Eu esperando o coletivo Pra ir embora Pegar um ônibus Pra ir embora Depois do curso Aí de repente Vem um rapaz De toca na cabeça Um rapazinho Com a toca E chega outro também Com aquele andado Cheirando cola Eu falei É hoje Hoje eu vou ser inaugurado Vou ser assaltado aqui E eles olharam E ir embora E deixei lá E deixei lá Aí de repente Cruzou no caminho deles Um rapaz De um metro e noventa Mais ou menos Boné pra trás Uma camiseta Com um bicho Um boi Escrito Chicago Bulls Um bermudão E veio andando pra cima Uma deles assim Meu Deus É o chefe da gangue Jogou fora Seja autêntico Não precisa ser muito Basta ser verdadeiro Quer ver uma outra característica Do sal Quem comeu arroz aqui Diga amém Duvido que foi só isso Quem comeu arroz Diga amém Tá vendo Você comeu arroz Você viu o sal lá Não viu Mas ele tava lá Ah pastor Porque o arroz é branco E o sal é branco Por isso que não dá pra ver Então tá bom Quem comeu feijoada aqui Diga amém Cadê você Eu quero te conhecer Se sobrou É nóis Comeu feijoada Viu o sal Não viu O feijão é preto O sal é branco O sal tava lá Mas ela não viu Por quê? Porque sal não precisa aparecer Se aparecer não presta Coisa feia e coisa triste É quando o sal quer aparecer Pregador quando quer aparecer Pega o microfone e fala Acabei de voltar da Índia Passei pela Disneyland Evangelizei o Mickey Quem quer ouvir isso irmão? Se a gente quisesse ouvir isso A gente chamava pra pregar Um guia turístico Cantor quando quer aparecer Irmão Você não sabe se ele tá cantando Ou se é gato namorando Ele não sabe o que faz com o microfone Antigamente era só assim Mas agora Não é que eu tenho que mostrar Minha técnica Tenho que mostrar o melisma Aí canta Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Sal que é sal Não precisa aparecer Vocês querem trazer o reino pra terra Quem aparece é o rei do reino Não os súditos dele Já viu Isaías capítulo 6 Como que é equipe de louvor do céu Isaías viu Lá tem um anjo cantor Chama Serafim A Bíblia diz que ele tem seis asas Com duas ele voa Com duas ele cobre os pés E com duas ele cobre o rosto Porque adorador Que adorador não precisa aparecer A glória pertence a Deus Qual que é um dos símbolos do cristianismo? Qual que é um dos símbolos do cristão? O trigo Nós somos o trigo O mundão é o joio E a Bíblia diz que naquele dia Na separação No arrebatamento da igreja Vai ser separado o joio do trigo E eu pensava Vai ser difícil demais Porque cresce na mesma terra Recebe a mesma chuva Está no mesmo lugar Ou no mesmo hino Segurando a mesma Bíblia Então vai ser difícil E Deus falou Daniel não vai ser Por quê? Sempre que você vê uma plantação de trigo A impressão que você vai ter É que o vento bateu O trigo deitou E o cara bateu a foto Mas não é Eu aprendi E eu entendi O trigo está curvado Não é porque o vento bate É porque o trigo frutifica O joio é uma vareta em pé Metida Narizão empinada Assim ó E ele não dá um fruto É um bambuzinho seco Agora o trigo está curvado Porque ele produz fruto E a medida que ele vai frutificando Ele começa a se curvar Quanto mais fruto ele dá Mais curvado ele é Ele prega Mas a glória é de Deus Ele canta Mas a glória é de Deus Ele é líder Mas a glória é de Deus Quanto mais fruto Mais curvado é Porque você não precisa aparecer Toda honra Toda glória Todo louvor Pertence a Deus Mas isso aqui irmão É descendência de Adão Se a gente não vigiar A gente vai querer aparecer mesmo Nós somos a geração da self Ó minha cara A gente quer Mas no reino de Deus Não pode E eu me lembro Eu estava em uma cidade do Pará Chamada Orilândia do Norte Aí preguei sábado e domingo Meu avô era só a tarde O pastor olhou para mim E falou assim Daniel Amanhã é aniversário Do cacique da aldeia Orilândia é cercada Por aldeias indígenas E ele quer que eu vá lá Dar uma palavra Só que eu preciso levar Minha esposa Em uma consulta Você só vai embora a tarde Você tem coragem De ir lá pregar para os índios Irmão Na hora eu pensei Vai ser top demais Sei quantos índios lá Pastor Falou uns 300 O que eu pensei Já pensei na foto Aquela endaiada assim Eu com a cara pintada Segurando uma flecha E pregando para aqueles índios E eu falei Vai dar curtida demais Vai dar mais de 100 curtidas Quando dá mais de 100 curtidas A gente acha bom né Quando demora a ter curtida A gente apaga Fala o povo não gostou E eu pensei Vai ser muito bom Eu pregando para aqueles índios Aí pregador exagerado Liguei para minha mãe Falei Mãe Ora por mim Que eu vou pregar Para uns mil índios Ora por mim Que eu vou lá pregar para os índios Você vai Daniel Falei Vou Então não posso te levar Mas passa um ônibus Bem ali Você pega o ônibus Ele para na porta da aldeia Você chega Se identifica E prega a palavra Falei Combinado Coloquei minha gravatinha Peguei a bíblia Peguei o ônibus Desci na porta da aldeia Quando eu cheguei na porta Me identifiquei Eu sou o pastor Daniel Dantas E o pastor João Pereira Me mandou aqui para pregar No aniversário do cacique O rapaz olhou para mim E falou assim Você não vai entrar Que tipão de índio É interessante Quando alguém fala diferente Com a gente A gente quer se identificar Com a pessoa Falar a mesma linguagem E eu falei Pastor mandou eu E ele falou Você aqui não prega E eu falei Mas pastor me mandou E ele falou Pastor manda na igreja Na aldeia manda índio Ele deixou embora Antes da flechada Irmãos eu fiquei triste Porque eu pensei Não vai ter a foto Eu ia pôr de capa No meu facebook Aquela foto Os índios me ouvindo E eu pregando Com um coca na cabeça Falei não vai ter a foto Fui lá para o ponto Para pegar o mesmo ônibus Que me largou ali O ônibus lotado Sentei na última cadeira Estou lá sentado Irmão triste Cabeça baixa De repente entrou Moreno no ônibus Barbudo Cabeludo Forte Uns dois metros Forte Forte E aquele rapaz Vem marchando Só tinha lugar Do meu lado Para ele sentar E eu já encolhi As pernas assim Falei não vai caber Nós dois Encolhi Ele olhou Falou assim Tem alguém aí Falei não Imagina Você Ele sentou A bíblia No meu colo Ele olhou Para mim Falou assim Tu é crente Irmão Do jeito que ele perguntou Quase que eu falei Não sou não Não conheço a bíblia E eu falei Sim eu sou crente Morrendo de medo Falei sim Eu sou crente Ele olhou e falou assim Não gosto de crente Quase que eu falei Também não sou Mas também não gosto Falei não gosto de crente Irmão Em vez de perguntar O nome do rapaz Eu fiquei tão apavorado Ele estava com a camiseta Assim escrito Pacotão supermercado Eu olhei para ele Falei assim Mas por que pacotão Não Não gosto de crente Não Já fui crente Tive uma decepção Na igreja E ele falou uma frase Que eu nunca vou esquecer O diabo me derrubou Mas a igreja Me sepultou Aqueles irmãos Que falavam Que me amavam Eu tive uma recaída Com droga Porque eu era viciado Me esnobaram Não me visitaram E aconselharam A minha esposa A me largar E eu sou pai De duas meninas Não gosto De crente Na hora O Espírito Santo Falou ao meu coração Daniel Sabe a obra Que você queria fazer Para você aparecer Lá na aldeia No meio dos índios Você vai fazê-la Aqui agora Onde ninguém vai ver É para você pregar Para esse rapaz Eu olhei para ele E falei assim Mas pacotão Jesus tem um plano Na sua vida Pacotão Ele não tem plano não Até Deus me esqueceu Eu falei pacotão Deus vai transformar A tua casa Não Cala a boca crente O Espírito Santo Continua Daniel E Deus me tomou Naquele ônibus E eu falei pacotão Deus vai restaurar O teu ministério Você vai voltar A pregar a palavra de Deus Ele começou a querer chorar Se emocionar E o Espírito Santo Continua E ele levantou Falou assim Cala a boca crente Vou sair daqui Crente é tudo doido E eu falando Ele andando no corredor E eu pacotão Você é bênção Pacotão Deus vai transformar A tua história E desceu E depois eu vi Que o supermercado Pacotão Estava lá na frente Ele estava Era correndo de mim E o Espírito Santo Continua Daniel Coloquei a cabeça Para fora da janela E o pacotão passando E eu pacotão Da graça Pacotão do amor Pacotão da misericórdia Pacotão de unção E cala a boca crente Eu pacotão de bênção Irmãos Aí depois que eu falei Aquilo Que ele virou a esquina Que eu me dei conta Que eu estava dentro De um ônibus E o povo Tudo me olhando Assim O Espírito Santo Gostei Daniel É isso aí Ninguém está vendo Mas está fazendo A minha vontade Fui embora Fui embora Todo feliz Não teve foto Ninguém soube Dois anos depois Fui pregar em outra cidade Do Pará Chamada Paraupebas Estou lá pregando E ouvi um glória a Deus Gostoso lá atrás Glória Aí eu empolgava E pregava E o rapaz Aleluia Terminei de pregar Veio um rapaz Moreno Simpático Terno Gravata Segurando na mão De uma morena Com duas crianças Do lado Ele olhou para mim Chorando Falou assim Está lembrado de mim não? Nunca te vi Ele falou Viu? É que não está me reconhecendo Me deu a mão E falou assim A paz do Senhor Presbítero Pacotão Aleluia Bendito seja Deus Eu falei Mas pacotão O que aconteceu? Ele disse Pregador Naquela semana Eu falei Que eu ia tirar A minha vida Comprei um acorde Deixei dentro Da minha casa E eu falei Se Deus não falar Comigo mais Eu vou me matar Essa semana Toda vez que eu pensava Em me matar A tua voz Vinha na minha cabeça Pacotão da graça Pacotão de bênção Pacotão de amor Eu voltei Para Jesus Minha esposa Voltou para mim E eu estou aqui Para dizer Eu sou um pacotão Das bênçãos Do Senhor Levante a tua mão Aí jovem Você quer trazer o reino Então começa a querer Ser usado Aonde ninguém vai te ver Tem gente precisando De uma palavra Aonde você estuda Aonde você trabalha O reino vai descer Na tua escola O reino vai descer Na faculdade O reino vai descer Aonde você trabalha E a glória de Deus Vai ser manifesta Em nome de Jesus Venha o teu reino Venha o teu reino O reino quer se manifestar Não somente Em cima de um púlpito Não somente Quando você está Com o microfone Na mão É onde você chegar Alguém vai dizer Chegou o embaixador Do reino de Deus Nesse lugar Uma outra característica Do sal Vamos fazer aqui Um picadinho de carne Você compra Meio quilo De patinho Corta em cubos Aí você pega Cenoura Batata Cebola Coloca na panela De pressão Coloca a água Coloca o sal Liga o fogo Coloca aquela panela lá Ela é pentecostal Logo ela começa a rodar Estou doida Estou doida Girando Aí você vai lá Conferir Aí você tira a tampa A água Secou A batata Estava crua Estava cozida A cebola Derreteu A carne Estava crua Estava cozida Mudou o aspecto Mudou a cor Mas viu o sal O sal Do jeito que entrou O sal permaneceu Porque sal Aguenta pressão Sal suporta Pressão Irmão Aí eu comecei A namorar Aquele rapaz Aí não teve jeito A gente caiu É porque não é sal Porque sal Suporta Sal aguenta Aí eu estou estudando Com um tanto de maconheiro Vou fumar maconha Porque não é sal Porque sal ganha os maconheiros Tudo para Jesus Ah não Todo mundo já ficou Lá onde eu estou Estudando lá Só eu que sou Beber É beber Porque é sal Vai esperar a hora certa Em nome de Jesus De Nazaré Você é sal Minha filha Aguenta Sossega Abana Vai chegar a hora certa Quer ver um sal No Egito José Quem assistiu aquela Ministério da Record José Levanta a mão Amém Cadê o pastor Antônio Tudo noveleiro O José Irmão A Bíblia diz Em Gênesis 39 José Aí a história vem para trás José traído pelos irmãos Foi trabalhar de escravo Na casa de Potifar Você viu a série Como é que trabalhava um escravo Na casa de um senhor Não era de terno e gravata não Era só com uma sunguinha branca Um lençolzinho emarrado E a Bíblia diz que José Era formoso De semblante E de porte José era formoso De semblante José era bonito De rosto Até foto Três por quatro José era bonita Sabe essa foto Você esconde Você não mostra para ninguém Três por quatro Daquelas carteirinhas A do José é bonita Um dia eu peguei uma Da minha esposa E eu falei Quem é essa? Ela falou Sou eu Porque quando eu conheci Eu já conheci a borboleta Mas a foto era da mariposa Era um negócio meio estranho Agora o José Era bonito de rosto E a Bíblia diz Que para deixar o José Mais top Ele era bonito De porte José era sarado Irmão Academia faraó José abria e fechava Era José levantando pedra Para fazer pirâmide Ficou sarado Ficou trincado Aí a mulher de Potifar Patrão de José Deu uma olhada em Potifar E deu uma olhada em José Deu uma olhada em Potifar Potifar tinha um abrastempo Doze quilos José tinha um tanquinho Aí a Bíblia diz Que ela nem pediu O WhatsApp de José Nem cutucou ele no Facebook Ela foi direta Deita comigo Ó a mulher para frente Nem deu uma cantada Nossa José Gostei Trabalhou bem Não Foi direta Deita comigo E José É sal E sal Suporta a pressão José o tempo inteiro Negando Agora vê se a Bíblia diz Que José olhou e falou assim Ah não quero Não quero Sai para lá Não José não fez isso irmão José falou assim Eu não Posso Porque querer A sua carne quer Mas você não pode Você faz isso Para glorificar o nome do Senhor Porque se José fala assim Ah eu não quero Tá menina Me larga Tá Ia ter que orar pelo José Não não quero não 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 José falou Não posso E a mulher o tempo inteiro Tentando ele Deita comigo Deita comigo Deita comigo Chegou um dia Que ficou só José E a mulher na casa A mulher agarrou José Quando José correu A Bíblia diz que uma túnica Ficou para trás Tem coisa que tem que ficar Para trás na tua vida Tem coisa que você tem que correr E largar para trás Tem amizade que você não deve ter mesmo Tem conversa em WhatsApp Que você não deve ter Tem coisa que você não tem que ficar olhando não Tem que ficar para trás Em nome de Jesus A Bíblia diz que você não tem que ficar A Bíblia diz que você não tem que ficar A Bíblia diz que você não tem que ficar A Bíblia diz que você não tem que ficar A Bíblia diz que você não tem que ficar A Bíblia diz que você não tem que ficar A Bíblia diz que você não tem que ficar A Bíblia diz que você não tem que ficar A Bíblia diz que você não tem que ficar A Bíblia diz que você não tem que ficar A Bíblia diz que você não tem que ficar Obrigado.